galera do youtube que acompanha o canal bem vindos a mais um vídeo estou mostrando aqui agora as orquídeas na casa que nós adquirimos tem esse pé de chaxim e inclusive tem até um galho eu nem sabia que chaxim dava galho mas olha só tem um galho ali e eu aproveitei esse pé de chaxim aqui pra fazer esse okidari coloquei aqui olha não sei dizer mas os potes estão aí acho que tem mais de dez tem mais de dez minutos então estão aí todas amarradinhas é algumas estão começando a enraizar não no pé né mas é quer dizer que elas não não sofreram muito com a mudança aqui do pote pra chaxim essa orquídea aqui é uma orquídea que ela dá uma flor gigantesca aqui tá dando um abombroto e eu com certeza eu vou mostrar depois a floração dela tem um monte mesmo beleza um vídeo rapidinho aqui só pra mostrar pra vocês meu pé de chaxim com as orquídeas abraço até o próximo vídeo